Olá pra você que está chegando a mais um Drops News. A gente começa a edição de hoje falando sobre a engorda de Ponta Negra. Isso porque a obra foi tema de debate entre líderes na Assembleia Legislativa do Estado. Entre os deputados, a maioria adotou uma postura crítica em relação à emissão da licença pelo IDEMA. Já o deputado Francisco do PT avaliou que é preciso considerar a necessidade de ampliação do efetivo no órgão ambiental. A partir do momento em que todo mundo tem a mesma opinião sobre essa necessidade de se ter mais gente, já era pra ter feito o concurso há muito tempo do IDEMA. Depois o governo vai dizer que tem dificuldades em fazer a contratação de pessoal. Tem porque tem gastado mal. Isso é fato também. E esse Drops é patrocinado pela 2A em corporações. E após reajuste no preço da gasolina pela Petrobras, Natal registrou valores entre R$ 6,79 e R$ 6,19 pelo litro do combustível. E a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para a votação da regulamentação da reforma tributária. Com a aprovação, a proposta segue para o plenário em sessão prevista para esta quarta-feira. E essa foi mais uma edição do Drops News. Outras informações podem ser conferidas nas redes sociais do sistema Tribuna de Comunicação. Eu vou ficando por aqui e mais tarde teremos uma segunda edição. Até mais!